Quando a gente cresce um pouco Hora pra se deitar, pra visitar parente Quando se aprende a falar, se começa a estudar Isso não acaba nunca E só vai saber ler, só vai saber escrever Quem aprender o beabá E além do abecedário, um grande dicionário Vamos todos precisar Quando a gente cresce um pouco É coisa de louco que fazem com a gente Tem hora pra levantar, hora pra se deitar Pra visitar parente Quando se aprende a falar, se começa a estudar Isso não acaba nunca E só vai saber ler, só vai saber escrever Quem aprender o beabá E além do abecedário, um grande dicionário Vamos todos precisar Com A escrevo amor Com B bola de cor Com C eu tenho corpo, cara e coração Com D é o meu dispor Escrevo da Vitor Com E eu sinto emoção Com F falo flor Com G eu grito gol E com H de haver eu posso harmonizar Com I desejo I Com J volto já Com L eu tenho lua Com M escrevo mão Mamãe manjericão Com N digo não E o verbo nascer Com O eu posso olhar Com P papai pá Com Q eu quero querer Com R posso rir Com S saputi Com T tamanduá Com urubu pungá Com V juro que vi Com X faço xixi No Fio Z da Zebra Quando a gente cresce um pouco É coisa de louco Que fazem com a gente Tem hora pra levantar Hora pra se deitar Pra visitar parente Quando se aprende a falar Se começa a estudar Isso não acaba nunca E só vai saber ler Só vai saber escrever Quem aprender o beabá E além do abecedário Um grande dicionário Vamos todos precisar Com A escrevo amor Com B bola de cor Com C eu tenho corpo Cara e coração Com B é o meu dispão Escrevo dado e dor Com E eu sinto emoção Com F falo flor Com G eu bito gol E com H de AV eu posso harmonizar Com I desejo I Com J volto já Com L eu tenho lua Com M escrevo mão Mamãe manjericão Com N tipo não Eu não vi o verbo nascer Com O eu posso olhar Com P papai tá Com P eu quero querer Com R eu posso rir Com S saputim Com P da manduá Com o único cungá Com P juro que vim Com X faço xixi E o fim o Z da zebra Com global Com e divino Com P.A. E aí